Filho e do Espírito Santo sejam abençoados, seja abençoada a sua casa, a sua família, seja abençoado você, seja abençoado o seu trabalho, seja abençoado o trabalho das suas mãos. Em o nome do Todo-Poderoso, nós ministramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, que crê daqui do Templo de Salomão. Eu tenho uma palavra para você, minha amiga e meu amigo, preste atenção, muito importante isso, porque essa palavra nem é minha, eu vou apenas repeti-la, porque ela saiu da boca do Senhor Jesus. Ele disse na sua oração, na sua oração ao Pai, ele diz assim, Já não estou no mundo, mas eles, quer dizer, os meus seguidores, os meus discípulos, eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Olha só, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós. Olha que maravilha, Jesus e o Pai é um. Ele diz, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, o filho da perdição. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Quer dizer, quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa realmente é nascida do Espírito Santo, obrigatoriamente ela tem o gozo completo do Senhor Jesus dentro de si. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode ser obreira, obreiro, você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser bispo, bispa, você pode ser o que você quiser ser. O título não importa, mas se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus, embora tenha até título. Há pessoas que dizem, mas eu estou na igreja há 30 anos, o bispo. 30 anos! E eu pergunto, e como é que está a sua vida? Bem, bispo, olha, eu tenho enfrentado lutas, muitas lutas, todos nós enfrentamos lutas, mas o problema não é esse. O problema é quando nós falamos o que há dentro de você. Como é que está a sua vida interior, o seu Espírito, a sua alma, como é que está dentro de si? Será que você pode dizer que tem o gozo do Senhor dentro de si? Ela diz, não, não tenho. Pelo contrário, eu tenho sido uma pessoa triste. E quando eu estou com o meu marido, ou quando eu estou com a minha mulher, é um problema. A gente sempre tem atritos. Mas vocês dois não são da igreja, vocês não são obreiros, vocês não servem a Deus. Sim, nós servimos. Mas por que que essa divisão entre vocês? Por que esse conflito constante dentro de vocês, ou entre vocês? Sabe por que, minha amiga, meu amigo? Porque vocês não têm o mesmo Espírito. Ou melhor, vocês não têm o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, minha amiga e meu amigo, não é para falar em línguas estranhas. O Espírito de Deus não veio para profetizar. O Espírito de Deus não veio para nós, para que nós executássemos apenas a sua obra. Mas, sobretudo, para encher-nos do gozo do Senhor Jesus. É o que está escrito aqui. Ele disse, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Olha só, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, nós da Igreja Universal do Reino de Deus, isso é, todo mundo sabe, é claro, está claro, o mundo odeia a Igreja Universal do Reino de Deus. Todas as pessoas que são da Igreja Universal são odiadas. São odiadas. Eu sou odiado. Mas por que eu sou odiado? Porque o Espírito do mundo me odeia. O Espírito do mundo é outro Espírito. Não são as pessoas que me odeiam de graça, mas os Espíritos que estão nelas, que fazem me odiarem. E o Espírito que está em mim, obviamente, faz entender, faz discernir, faz compreender esse Espírito que me odeia. Por quê? Porque nós sabemos que esse Espírito é o Espírito que vem do inferno, que vem do diabo. Então, porém, eu tenho paz. Há um gozo completo do meu Senhor em mim. E há paz no nosso casamento, na nossa união. Eu, Esté e eu, nós vivemos em paz, em harmonia. Tivemos nossos atritos, nossas diferenças no início do casamento. Mas depois que nós fizemos o dever de casa, que foi sacrificar um pelo outro, depois que nós aprendemos a conviver na fé e num só Espírito, então veio o gozo do Senhor. E nós vivemos em harmonia. E eu creio que isso também esteja acontecendo com você, Clodomir. Não tenha dúvida, porque há uma testificação no Espírito, né? O Senhor sabe que quando não há essa unidade no Espírito, há um desgaste. Assim como há um desgaste no exterior, há esse desgaste no interior. Aí a pessoa chega uma hora que ela pensa o seguinte, a solução do nosso casamento, devido a tantos atritos e conflitos, é a separação. E isso dentro da própria igreja. Nós temos visto isso. Outro dia, essa é uma pesquisa, que da mesma forma que ocorrem separações na sociedade, ocorre dentro das igrejas, justamente por falta dessa unidade no Espírito. Esse tem sido o problema que nós temos encontrado dentro da própria igreja. Pois é, o Márcio também está aqui, é casado. Quantos anos você é casado, Márcio? 19 anos. Então, como é que é o seu casamento? Meu casamento tem paz. Nós tivemos, no início, essa fase de adaptação, de ajuste. E hoje, graças a Deus, é o mesmo Espírito. Nós temos o mesmo pensamento, porque tanto ela tem o Espírito de Deus, como eu também. Então, a fase de adaptação que todos nós passamos, todos, todos, 100%, não existe um casamento que não teve essa fase de adaptação. Isso é no início. Nos primeiros anos, no primeiro ano, segundo ano, eu tive a fase de adaptação depois que a Cristiane nasceu. Antes não, antes vivia uma beleza. Então, houve ciúmes da minha parte para com o cuidado que ela tinha com a Cristiane. Então, a gente teve que depois entender essas coisas. Mas, depois de algum tempo, um breve tempo, 3, 4 anos, nós entramos na outra fase, a fase do gozo, da presença de um do outro, que é o gozo, que é um tipo, que é um símbolo do gozo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos dá o gozo, o gozo da sua presença, o gozo do seu Espírito. Agora, ambos têm que ter o Espírito Santo para poder verdadeiramente utilizar ou usufruir esse gozo. Mas, todos os dois têm que ter um só Espírito. Quando há um Espírito, há unidade. Você vê, por exemplo, qual é o pastor, qual o pastor de igreja, qual o líder de igreja que quer ter a sua igreja, a sua comunidade em atrito. Mas, é o que mais existe. É o que mais existe por aí. Por que que há atritos? Há atritos porque nem todos têm o mesmo Espírito. Porque quando há o mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus, então há unidade na fé, há unidade no amor, há unidade no objetivo. Ninguém procura o seu próprio interesse. Ninguém procura a sua própria glória. Muito pelo contrário. Quem tem o Espírito de Deus, procura ajudar, somar, procura dar o melhor para a pessoa que está ao seu lado. Seja pastor, seja esposa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja estranho. Enfim, seja quem for. Quem tem o Espírito de Deus, passa esse Espírito para as pessoas que estão ao seu redor e elas sentem, elas sentem que há algo diferente naquela pessoa. Imagine isso dentro da nossa própria casa. Imagine isso dentro do nosso próprio lar. Então, nós sabemos que o grande problema da divisão de lares, de falta de amor, de falta de compreensão entre os casais, entre as famílias, é simplesmente a falta do Espírito de Deus, o Espírito do amor. Não havendo um só Espírito, consequentemente, vai haver atritos, vai haver conflitos e a pessoa tem que tratar desse problema. Tem que tratar da raiz desse problema, que é o problema do parceiro que talvez não tenha o Espírito Santo ou da própria pessoa que não tenha o Espírito Santo. E tem pessoas, infelizmente, que dizem assim, não, mas eu sou da igreja, eu já estou há 25, 30 anos na igreja. E daí, você pode ser da igreja e não pertencer ao corpo do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Para pertencer ao corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual do Senhor Jesus, a igreja não institucional, não é a igreja A, B ou C. Não, eu estou me referindo à igreja do Senhor Jesus, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então, essa igreja só é, ou só participa, ou só pertence a esse corpo, a essa igreja, aqueles que nasceram do Espírito Santo, que são espírito, que são espirituais. Mas, imagine você, uma pessoa que pertence, às vezes a pessoa pertence a uma instituição religiosa ou evangélica, e pensa que pertence ao corpo do Senhor Jesus. Aí é que está o engano. E o diabo incute na vida dessa pessoa, na cabeça dela, dizendo, não, mas você tem um Espírito Santo, você inclusive fala em línguas. Mas, olha só, eu falo em línguas, quer dizer, a pessoa fala em uma língua que ela não conhece, e é uma língua até desconhecida daqueles que falam em línguas e que são de Deus. Porque é uma língua estranha mesmo, é uma língua estranha ao reino de Deus, é uma língua estranha àquela comunidade espiritual. Então, quem participa, ou quem verdadeiramente faz parte da igreja espiritual, a igreja invisível do Senhor Jesus, tem um só Espírito. Quando a pessoa sofre de convulsão, é porque algum membro do corpo, algum órgão do corpo, não está recebendo a direção que vem da cabeça. E esse tem sido o problema, tanto na vida espiritual, como na vida, no relacionamento. E daí a razão de tantos fracassos e a necessidade da pessoa acordar, despertar, para a sua real condição espiritual. Porque tem muita gente iludida até, bispo, pelas conquistas, né, alcançadas por uma bênção aqui, outra ali. Como também, como o Senhor colocou, quem faz a obra, ela não sabe fazer aquela separação de obra para Deus e vida com Deus. E ela está iludida, ela está ali trabalhando, fazendo a obra, às vezes ora pelo enfermo, o enfermo é curado. E ela fica iludida que isso avalia a sua condição espiritual. Quando na realidade, como o Senhor colocou, nos seus relacionamentos, ela vem fracassando. Ela é um problema, né? Ela é um problema dentro de casa, ela é um problema com quem ela convive, porque por ela não ter o Espírito de Deus, ela é egocêntrica, ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela é arrogante, e acaba fracassando em todos os aspectos. Você está falando aí, eu estava me lembrando no ministério de Jesus. No ministério de Jesus, haviam doze apóstolos. Judas Iscariotes era um apóstolo, ele era um apóstolo, e ele mandava demônios embora, e ele curava os enfermos, e ele fazia milagres, em o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, ele usava a autoridade do nome de Jesus, e os demônios tinham que submeter. Mas não é porque ele usava a autoridade, que ele tinha a autoridade de Jesus. Não, ele não tinha autoridade, porque ele não era de Deus, ele não era nascido, ele não era espiritual. Aliás, nenhum deles era nascido de Deus. Eles faziam milagres, mas não tinham, ou não eram a autoridade de Deus. Eles não eram, eles usavam da autoridade de Jesus. Eles só vieram receber a nova vida, o Espírito de Deus, depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, Jesus só deu o Espírito Santo para eles, depois que Jesus assentou-se à direita do Pai. Aí sim enviou o outro Espírito, ou o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo. Mas o fato é que Judas Iscariotes era um apóstolo, tinha o cargo de apóstolo, como muitos se dizem, se autodenominam apóstolos, pastores, bispos, um oficial da igreja. Mas não são, não têm, obviamente, o Espírito de Deus. Tanto é que há convulsão, tanto é que há conflitos. Você sabe que não há unidade na igreja enquanto não houver o Espírito, o único Espírito que é o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo. Não há unidade, não há unidade. Se não há unidade na igreja por conta da falta, da ausência do único Espírito, a mesma coisa acontece nos casamentos, nos lares, nas famílias. Qual pastor, eu estava até escrevendo, qual pastor que não almeja ter na sua igreja um só Espírito, uma só fé, um só coração, um só pensamento, um só objetivo, um só sonho, um por todos, todos por um, unidade em tudo. Que é o diferencial da Igreja Universal. Pois é, quando não há essa unidade do Espírito, é porque há outro Espírito enrustido no meio dele. O senhor sempre diz, onde há um Espírito enganador, há um elemento divisor. Lógico, lógico. Por que tantas distorções na fé? E as pessoas pensam assim, as pessoas ficam iludidas porque elas curaram os enfermos. Às vezes foi o próprio Satanás que saiu do corpo daquela pessoa, ele escondeu. Isso é um fato, né? Você manda o demônio embora, o demônio se esconde. Às vezes ele se esconde. Se você não chama o chefe de falange, o chefe da legião, e manda-o, e faz ele sair juntamente com toda a sua cambada. Então, se você não fizer esse trabalho pelas raízes, você manda o demônio embora, aí ele fica escondido. E a pessoa fica, o que mandou o demônio embora, ela fica pensando, puxa, eu estou com poder, graças a Deus. Olha só como é que eu tenho o poder. Ela mesma se elogia. Ela mesma fica buscando, olhando para o lado, para ver se alguém viu ela fazer aquilo. Essa é a realidade, rapaz. O diabo ajuda. O diabo ajuda a crescer pessoas. Ele faz crescer, inchar as pessoas, para que as pessoas se autodenominem potentes, poderosas, capazes. Elas fiquem cheias de si mesmas, de orgulho, por conta daquele trabalho que ela fez. E elas vão em busca de reconhecimento dos outros. Quer dizer, quando uma pessoa tem esse espírito, é porque esse espírito é enganador, é mentiroso, é demoníaco. Só quem tem o Espírito Santo tem esse discernimento. Quem não tem o Espírito Santo, obviamente, acha. Poxa, mas esse pastor é tão bonzinho, ele fez isso, ele fez aquilo. E como ele fala? Você já viu como é que ele fala bem? Ele é uma pessoa que tem uma oração maravilhosa. Olha só quantos milagres. As pessoas ficam iludidas, coitadas. Por quê? Porque as pessoas também não têm o Espírito Santo. Então, há muita gente, muita gente enganada, iludida. Se você for peneirar, peneirar, vai sobrar muito pouco, gente. Então, é por isso, Clodomir, que nesta quarta-feira, eu quero fazer um trabalho especial sobre o Espírito Santo. Um estudo sobre o Espírito Santo, aqui no Templo. Já que o ambiente é exatamente um ambiente propício para aquela reverência, aquele temor, aquela adoração, aquela busca. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite... Oito da noite. Então, às oito da noite, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. O que significa ter o Espírito Santo? O que significa ser do Espírito Santo? O que significa ser espírito? Porque é o que Jesus falou. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito Santo, é espírito. O que significa ser espírito? O que significa ser espírito? Então, nesta quarta-feira, nós estaremos falando sobre esse assunto, às oito da noite. Então, você, minha amiga, meu amigo, você que é sincero, você é uma pessoa sincera. Há aqueles que são fingidos mesmo, dissimulados, enganadores. Mas existe muita gente sincera que tem sido enganada pelos espíritos enganadores. É como o senhor já orientou. A pessoa que, por exemplo, casou várias vezes, ela não tinha necessidade. Por exemplo, nós temos famosos que casaram várias vezes e separaram. O senhor estava falando, ela não tinha necessidade de casar, era só ficar. Mas ela quer uma família. Quer uma família. Quer um lar. Quer um... Está em busca de um lar, porque senão ele ficava com uma, com outra, e a mulher era a mesma coisa. Assim também se dá na vida espiritual. Tem gente machucada, ferida, gente confusa, porque tem andado de um lado para o outro e só tem encontrado essa confusão, essa divisão. É aquela história, né? Cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Então, ela precisa do Espírito Santo, porque aí ela vai saber discernir o certo do errado, o santo do profano. Ela vai saber também guiar a sua própria vida, conduzir os seus passos e ser bem-sucedida em tudo. Inclusive, aí surge aquela pergunta. Por que se o casal pertence à mesma igreja, à mesma denominação, à mesma fé, os dois têm fé em Jesus? Mas por que há tantos conflitos? Por que há tantas brigas? Não na igreja, mas em casa. Por quê? Porque nem todos têm o Espírito de Deus. Você sabe que Jesus declarou o seguinte, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Somos um. Então, é óbvio que ele e o Pai é um, porque tem o mesmo Espírito. É óbvio. E veja, você que está me ouvindo, leia João, capítulo 17, que fala sobre a oração sacerdotal, a unidade que Jesus apela para os seus seguidores. Porque eu e o Pai somos um, disse ele. O apóstolo Paulo ensina, aquele que se une ao Senhor Jesus é um Espírito com ele. Ora, se a pessoa se uniu realmente, se ela é salva, se ela realmente está na fé, na fé verdadeira com o Senhor Jesus, casamento, aliança com ele, então ela é um com o Senhor Jesus. Eu sou um com o Jesus, você é um com o Jesus, o Márcio é um com o Jesus. Então, nós seremos um entre nós também. Sim, Senhor. É claro, por quê? Porque o mesmo Espírito que age em mim, age em você, age nele, age na minha mulher, age no marido, enfim. Quando não há essa unidade, é porque há dois Espíritos, pelo menos, no mínimo, dois Espíritos. E é por isso, bispo, que quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, uma obreira, uma pessoa da igreja que diz, eu tenho o Espírito Santo, e ela se interessa por uma pessoa incrédula, por exemplo, tem coisa errada. Porque como que pode uma pessoa espiritual ser atraída por uma pessoa carnal? Como é que pode uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela ser puxada ou ser atraída por aquela que não tem nada de Deus? Isso não existe. Se há o mesmo Espírito, então, ela é espiritual, ela, então, vai se interessar por aquela pessoa que também é espiritual e se identifica. Existe uma frase muito conhecida, às vezes fala assim, o meu santo não bateu com o outro. Quer dizer, em outras palavras, ele tem um Espírito diferente do meu, né? Pois é, eu vou dizer para vocês uma coisa. A título de exemplo, a título de testemunho, eu já falei muitas vezes, mas eu vou repeti-lo, porque esse assunto empolga a gente. Quando eu namorei muitas moças, muitas moças, muitas mesmo, perdi a conta. E moças lindas, maravilhosas, etc, 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 mas eu não consegui colar o meu espírito com o delas. Então, eu saía fora. Até que, foi logo no início da minha vida cristã, até que, quando eu encontrei a Esther, puxa vida, O nosso casamento foi marcado pelo meu sorriso alegre. O tempo todo eu estava sorrindo. Eu estava fazendo as minhas declarações, colocando o anel no dedo dela. Eu estava, as pessoas, não há uma foto, uma foto em que eu estivesse com a boca fechada. Eu estava com os dentes do lado de fora, de tanta alegria. Sabe por quê? Por quê? Porque eu finalmente encontrei a pessoa certa. Quer dizer, bateu com o que você falou aí. O meu santo bateu com o santo dela, porque o santo que estava em mim era o Espírito Santo. E o santo que estava com ela era o Santo Espírito. Então, o que que acontece? Quando o casamento, é assim, Deus me deu a Esther como presente. E ela, obviamente, vê que Deus me deu para ela como presente. Então, são presentes de Deus. O casamento, minha amiga, meu amigo, preste atenção, preste atenção. Na nossa fé, a fé cristã, a fé da universal é assim. O casamento é o presente de Deus um para o outro. Então, ela é um presente de Deus para ele. Ele é um presente de Deus para ela. Quando o casamento é de Deus, quando o casamento é de Deus, que é feito no Espírito de Deus, então, é o presente de Deus um para o outro. Essa é a realidade. Por exemplo, você imagine, o Clodomir, você... A Fátima é um presente de Deus para você. Você é um presente de Deus para ela. Se por acaso, por acaso, você rejeita a Fátima, você está rejeitando o presente de Deus. Você está, digamos assim, ofendendo a Deus com aquela rejeição daquele presente. Então, isso não acontece. Não acontece. Por que os casais não se dão bem? Porque não tem o mesmo Espírito. Não tem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Não tem o Espírito de Deus. Não tem. Não tem. E não tem jeito. Ah, mas eu falo em línguas. E daí? Fala em línguas, mas briga. Vive brigando. É iracunda. É iracunda. É uma pessoa irada, que vive sempre nervosa. Que Espírito é esse? De Deus? O Espírito Santo é assim? Não, minha amiga, meu amigo. O Espírito Santo é o Espírito de amor, de complacência, de compreensão. É um Espírito que fala coisas boas, bonitas. A pessoa tem um Espírito Santo. Ela diz que tem um Espírito Santo, mas fala palavrão. Como é que pode? Como é que ela pode, da sua boca, que sai palavras que louvam a Deus e daqui a pouco está falando palavrão? Quer dizer, o Espírito que está nela não é de Deus. Não se engane, minha amiga, meu amigo. Não se iluda. E se você não gosta dessa nossa palavra, desse nosso discurso, então, por favor, passe para outra emissora, vá para outro lugar. Mas nós vamos falar a verdade. Se você gosta, se você não gosta, essa é a realidade. Você diz que tem o Espírito de Deus. Você diz que tem 30 anos de igreja universal, mas você vive irritada, brigando. Então, dentro de você tem outro Espírito que não é o de Deus. É como ele diz, né? Como é que pode, de uma fonte que jorra água doce, dessa mesma fonte jorrar água amarga? Então, há uma incoerência e a maior prova, bispo, de que há um Espírito enganador na pessoa é que ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue ter esse entendimento, ela não consegue ter esse discernimento e vive aceitando as propostas do diabo. Vive se curvando, se rendendo aos seus sentimentos, às suas emoções. E o maior problema, bispo, de quem não tem o Espírito de Deus é que ela está sempre apoiada nas suas razões, nos seus motivos. Ela diz assim, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso, eu falei aquilo. Eu ajo assim com ela ou com ele porque eu tenho as minhas razões, eu tenho os meus motivos porque ela é assim, ele é assim, ele é assado. Aí vive nesse pé de guerra. Aí o senhor tem falado a respeito da revelação, é o que tem impedido muita gente de receber essa revelação porque ela não se humilha, ela não se rende, ela não se entrega, ela permanece no pedestal, ela está ali fracassando. É como aquela pessoa que já fracassou em vários relacionamentos e acha que ela tem razão. Mas isso, sabe por quê? Coitada, ela não tem culpa, não. Ela foi mal orientada, ela com certeza, com certeza, nunca teve uma experiência com Deus. A ela não foi revelado o Pai. A ela não foi revelado o Pai. Porque, Clodomir, existem dois tipos de pessoas nesse mundo, somente dois tipos. Aqueles a quem Jesus revelou o Pai ou que o Espírito Santo revelou Jesus e aqueles que não tiveram nenhuma revelação. Então, os que não tiveram revelação, que não foram revelados, o Espírito Santo não revelou Jesus, não mostrou Jesus para ela, não apresentou Jesus para ela. Então, essa pessoa certamente tem outro Espírito. Eu estava conversando com um judeu e ele estava preocupado, dizendo assim, por conta do templo de Salomão, ele estava preocupado e falou assim, O bispo, há muitos judeus, ou melhor, há alguns judeus que estão preocupados porque o senhor, com esse templo de Salomão, o senhor queira ganhar os judeus, queira converter os judeus. E então, eu respondi para ele, olha, o senhor pode ter certeza, pode ficar tranquilo que nós não queremos converter os judeus, porque nós não podemos. Se a gente pudesse, a gente ficaria isso com certeza, mas eu não posso fazer isso. Se eu pudesse converter, eu converteria o meu filho, eu converteria as pessoas que eu amo, mas eu não tenho esse poder. Quem converte, quem convence, quem convence é o Espírito Santo, porque quem me convenceu, quem me converteu, foi o Espírito de Deus. Então, é uma coisa entre você e Deus e não tem intermediários, não há intermediários. Não há ninguém entre você e Deus, só Deus pode fazer isso na pessoa do Espírito Santo. É por isso que o Espírito de Deus veio, ele veio para conduzir a igreja, para conduzir o povo de Deus, os seus filhos. Ele veio para revelar Jesus, revelar quer dizer apresentar. Aqui, olha, esse aqui é o meu filho. É o Espírito Santo que fala assim, olha, esse aqui é o meu filho Jesus. Eu creio em Jesus, por exemplo, nós cremos em Jesus, obviamente, mas por que nós cremos nele? Por que eu creio no Senhor Jesus? Eu vi Jesus? Você me pergunta. Não. Você tocou em Jesus? Não. Então, como é que você crê numa pessoa que você não viu? Como é que você crê numa pessoa que você não tocou, não sente, nunca viu? Você não sabe como ele é? Não sabe a figura dele? Como é que ele é? Não, eu não sei. Sabe por que eu creio? Porque o Espírito dele, o Espírito Santo, me revelou, me apresentou. O Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, me convenceu da sujeira que era a minha vida. Eu vi essa sujeira e então caí num desespero. Então, eu disse, meu Deus, quem pode me salvar? Então, o Espírito Santo, ao mesmo tempo que me mostrou os meus pecados, ele também me mostrou o Salvador, que é o filho dele, Jesus. E então, eu fui correndo. Eu disse, Jesus me salve. Aí, eu tive um conhecimento. Aí, eu tive uma experiência com Jesus. Mas quem fez isso? Foi o Espírito Santo. Não foi o pastor, não foi o bispo, não foi ninguém. Ninguém tem essa condição. Somente o próprio Espírito Santo é capaz de fazer você conhecer Jesus. Mais ninguém. A gente pode pregar a Bíblia, a gente pode saber a Bíblia de cor e salteado, mas não significa nada. Para você conhecer Jesus, você tem que ser revelado. Alguém tem que apresentá-lo para você. E esse alguém, a única pessoa que pode apresentar Jesus para nós, revelar Jesus para nós, é o Espírito Santo. E essa é a nossa maior riqueza, né? Não, não tem maior riqueza do que essa, não tem maior glória do que essa. Eu estava pensando, você estava falando sobre isso quarta-feira à noite, eu estava pensando, né? Como que nós somos privilegiados? Quem somos nós para que nós tivéssemos tão grande privilégio de conhecer? Que riqueza que a gente carrega dentro dos outros. E aí a gente entende por que tantas pessoas que falaram mal, odiaram a igreja e hoje estão servindo e seguindo a Jesus. É verdade, seguindo e servindo a Jesus, você falou bem. Não a igreja, não o bispo Marcelo, não, seguindo o Senhor Jesus. Porque quem nos ensina a seguir Jesus é o Espírito Santo. Você sabe que Jesus fez a obra dele de redenção, né? Jesus, o que que aconteceu? Deixa eu dar só apenas uma panorâmica. Deus, Deus, o que fez? Ele chamou um homem chamado Abraão para que, através de Abraão, viesse criar uma nação. Uma nação. Para que essa nação separada, santa, sagrada, viesse nascer o filho dele. O filho dele, Jesus, não poderia nascer de um povo pagão, um povo incrédulo, um povo idólatra. Então, tinha que ser um povo que cria num só Deus. Então, Deus revelou-se para Abraão e Abraão veio a ser uma grande nação. Dessa nação, nasceu o filho dele, o filho de Jesus, ou filho de Jesus, ou filho de Deus. Jesus, então, veio e fez o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? A obra que ele fez é magnífica, mas o trabalho sujo que eu estou falando é sujeitar-se ao sacrifício na cruz. Então, ele foi considerado maldito. Jesus foi maldito. Ele carregou a minha maldição, as nossas maldições, as maldições de toda a humanidade. Ele fez o que tinha que fazer. Depois que ele fez esse trabalho, ele morreu, obviamente, e no terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, durante 40 dias ele apareceu para os seus discípulos, para mais de 500 pessoas. Depois ele subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito, que estará para sempre com vocês e dentro de vocês. Então, quando Jesus subiu e assentou-se ao lado, à direita do Todo-Poderoso Pai, então veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, nós hoje estamos vivendo nesse período. Desde quando o Espírito Santo foi enviado, ele continua aqui na Terra. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí onde você está. E ele está buscando pessoas sinceras. Porque, às vezes, você pode ser uma pessoa pecadora, mas ser uma pessoa sincera. Essa é a realidade. Quantas pessoas estão dentro das igrejas que são hipócritas. Quer dizer, são hipócritas profissionais. Que estão ali adorando a Deus apenas com os lábios. Mas o coração está longe dele. Mas há pessoas, em contrapartida, que estão fora da igreja, embora esteja no pecado, esteja sujeita ao pecado, escrava do pecado, ela tem dentro de si uma sinceridade. Eu quero. Eu não sei onde, não sei como, mas eu quero. Então, o Espírito vem, o Espírito Santo vem, para chegar e tocar nessa pessoa, para, então, conhecer quem pode salvá-la, que é Jesus, o filho dele. Muito bacana, né? O senhor está falando, estou lembrando. A gente, depois de uma troca de tiro e fugindo da polícia, foi exatamente essa a reação que eu tive. Falei, meu Deus, me ajuda. Eu não quero continuar nessa vida. Mas eu não sei como sair. É dizer, e hoje eu estou aqui, né? Quer dizer, eu estou me lembrando do colega do Formigoni, que está a mesma coisa. Ele saiu desesperado, dizendo, meu Deus, se existe, se o senhor existe, me mostra um caminho. E nós estamos falando para você, minha amiga, meu amigo. Se existe, você talvez esteja falando para si mesmo. Meu Deus, se existe um caminho, me mostra, me mostra. Você quer conhecer, minha amiga, meu amigo? Esta quarta-feira, depois de amanhã, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos fazendo exatamente isso. Nós estaremos buscando, orientando, falando, ensinando. Não que nós vamos revelar para você o Espírito Santo. Não é que nós venhamos revelar para você, Jesus. Não é que nós venhamos revelar algo extraordinário para você. Não. Nós vamos simplesmente buscar. Buscar. Nós vamos ensiná-la a buscar, a tomar posse do Espírito que o Senhor Jesus enviou para nós. Nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, no Brás. Você que está buscando essa saída, você que está desejando encontrar-se com Deus. Então, o Espírito Santo está lhe aguardando. Eu tenho certeza. Você que está me ouvindo agora, com certeza, talvez esteja aí na cama, em meio ao adultério, em meio à corrupção. Sei lá, não importa. Mas você, dentro de si, eu quero sair dessa situação. Eu quero encontrar com Deus. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos trabalhando para que você tenha esse encontro aqui no Templo de Salomão. E ela está ouvindo justamente porque Deus está buscando, né? É. Deus a colocou sintonizada aqui, porque Ele sabe quem é você, sabe da sua sinceridade, sabe da sua dor, do seu sofrimento e da sede que você tem. E Ele vai saciar essa sede nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão. Então, minha amiga, meu amigo, eu vou dizer para você uma coisa. Normalmente, a gente faz oração, mas eu nem vou orar, sabe? Porque a palavra que foi dada, a instrução, a orientação, isso aí é mais do que uma oração. Isso faz a diferença. Você que está me ouvindo, aflita, aflito. Bispo, mas como é que eu posso fazer? Eu estou desesperada. Eu não posso esperar até quarta-feira. Então, se você não pode esperar até quarta-feira, vem amanhã. Amanhã, pela manhã, você pode ter esse encontro com Deus. Amanhã, nós temos reunião aqui no Templo. Dez horas. Dez horas da manhã. Então, a pessoa pode vir. Mas como que eu posso ir? Eu não tenho credencial. Se você não tem credencial, você vai encontrá-la aqui no Brás. E nós temos uma equipe toda preparada para quando ela chegar, logo na entrada aqui do Templo de Salomão, ela vai receber essa credencial. Então, você pode vir amanhã às dez horas da manhã ou... Oito horas da noite também. Já a partir desta terça-feira, todas as reuniões da noite, com exceção de segunda-feira, de terça a sexta, no horário da noite, será oito horas da noite. Pela manhã vai ser dez horas. Dez horas da manhã. Então, qualquer dia dessa semana, de terça a sexta, você pode vir, pegar a credencial aqui mesmo, em frente ao Templo, e adentrar na reunião e ter um encontro com Deus. Se você tem alguma enfermidade, você é uma pessoa aflita, você... Sabe, bispo, meu problema é eu ter uma enfermidade incurável. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Os médicos já me desenganaram, eu já fui em vários médicos. Olha só o texto que eu recebi, o testemunho de uma pessoa, do Afonso. O Afonso disse assim, bispo, eu estava andando de muletas e tinha que usar uma bota ortopédica. E eu determinei que quando entrasse no Templo de Salomão, de sapato, eu não queria usar bota ortopédica. A minha irmã me chamou de louco e disse que eu não precisava comprar sapato, já que eu já estava de muletas e a bota ortopédica. Então, eu não dei ouvidos, eu fui ao Templo de Salomão, eu fui ao Templo de Salomão de sapatos. Eu fui, olha só, e o extraordinário aconteceu, pois a presença de Deus está em tudo no Templo. Eu apenas chorei e Deus falou comigo, quer dizer, Deus se revelou para ele. No mesmo dia, ao voltar do Templo, já tinha forças para dirigir, sendo que a minha perna estava fraca. Não conseguia apertar a embreagem do carro, na mesma hora, eu fui na igreja sem muletas. Voltei a trabalhar nas reuniões e digo, valeu cada esforço, cada sacrifício, porque eu determinei uma coisa e Deus me atendeu aquilo que eu havia determinado. Que fala daquela palavra de Deus que nós falamos na semana passada, quando Deus falou, jurei, jurei, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Quer dizer, são os pensamentos de Deus, né? É o que Deus quer. Deus quer o que eu quero. Esse desejo bom, esse desejo de ter saúde, desejo de ser realizado, ser bem sucedido, foi o próprio Deus que colocou dentro de nós. Ele diz isso. E ele quer realizar desejo por desejo. Então, é só você determinar como esse senhor Afonso fez e vir nesta terça-feira, porque todos os males físicos e também espirituais serão arrancados da sua vida, minha amiga, meu amigo. Eu entrevistei no templo, na sexta-feira, uma senhora, pela primeira vez, no testemunho, e ela estava tomando morfina. Ela falou, eu comentava com outras pessoas assim, quando eu for lá no templo, eu vou ser curado, pela primeira vez. Quando ela colocou os pés lá na porta, ela ficou curada. Quer dizer, quando ela saiu de casa com essa determinação, ela já saiu com 70% do milagre, que é o que essa pessoa tem que entender. O milagre já começa a partir do momento que ela determina. Olha, eu tenho aqui um comentário que resume tudo o que nós temos falado. Tudo, 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 tudo. Um comentáriozinho pequenininho. E foi o Márcio quem falou, ele diz assim, Bispo, quando eu entrei no templo, o templo entrou em mim. Muito bacana, né? Quer dizer, quando ele entrou no templo, o espírito do templo, que é o Espírito Santo, entrou nele. Então, minha amiga, meu amigo, eu não sei qual é o seu problema. Seja de ordem material, espiritual, familiar, seja de ordem de saúde, sentimental, qualquer que seja o seu problema. O templo, Deus não nos deu esse lugar, esse espaço para enfeitar a cidade. Ele colocou esse espaço aqui, único, singular, para trazer a sua presença para dentro de você. Essa é a realidade. O que Deus quer fazer, na realidade, é morar dentro de você, fazer morada dentro de você. Para que você tenha um só pensamento, uma só fé, um só coração, um só espírito. Para que você tenha a vida que ele criou antes de Adão e Eva bagunçarem esse mundo. É, ele quer ser, porque só assim ele é glorificado, né, bispo? Ele não é glorificado na dor, na vergonha, na humilhação, na derrota, no fracasso. E ele trouxe essa inspiração e trouxe esse tempo para mostrar o que ele quer fazer. E mostrar, sobretudo, o seguinte. Veja só, ouça com atenção, uma igreja tão difamada, tão viripendiada, tão zombada, escarnecida, olha só o que Deus fez. Levantou do pó, né? Levantou do pó e colocou numa posição que o mundo não fala outra coisa, as pessoas não comentam outra coisa, a não ser... Ou bem ou mal, mas falam. Ou bem ou mal, mas falam. Quer dizer, os que nos odeiam falam mal, os que nos amam falam bem, mas todos falam. Mas mesmo os que nos odeiam querem vir. É, quer conhecer. Quer conhecer. Então, minha amiga, meu amigo, o que que você pergunta assim, o que que eu faço, bispo? Bom, você está desesperada? Está mesmo desesperada? Então, venha amanhã, às 10 horas da manhã, ou às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Não precisa nem dar o endereço. Você vem no Brás, você já vai ver o prédio. Onde quer que você for no Brás, você vai ver o prédio, porque realmente ele chama atenção. E não só o prédio chama atenção. O mais importante é que o Espírito que está no prédio, que é o Espírito de Deus, faz atrair as pessoas aflitas e enfermas necessitadas para serem curadas e abençoadas. E quem passar pela porta do Templo de Salomão, pode passar devagar, pode passar correndo, você vai ver o templo. Até de avião. Até de avião. Eu já atendi pessoas e disse, olha, eu procurei a igreja, não achava a igreja. É impossível não achar o Templo de Salomão. Só se for cega. Mesmo assim vai sentir um cheiro, né? O cheiro que vem de Deus. Ou pelo menos vai ouvir alguém falando, ó, a gente está passando em frente ao Templo de Salomão. Pelo menos isso, né? Então, minha amiga, meu amigo, nós então estamos chegando ao ponto final do programa. Mas amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora e sempre trazendo essa palavra. E se você quiser conhecer o Templo de Salomão, ter uma experiência com Deus, venha determinada. Venha determinada. Como determinada? Venha com um pedido dentro de você. Como era costume entre os judeus. As pessoas chegavam diante do tabernáculo ou do santuário do Templo de Salomão, chegavam com um desejo, com um pedido e com uma oferta. Duas coisas. É muito forte isso. Ninguém podia entrar na presença de Deus. Assim, vou lá ver como é que ele é. Não, as pessoas vinham já com uma determinação dentro de si, que é o pensamento de Deus. Elas vinham com uma determinação e uma oferta. A oferta para agradecer aquilo que elas já determinaram que iriam receber antes de chegar no Templo. É muito forte isso. E essa é a oportunidade que você tem também de vir, não apenas para participar de mais uma reunião, ouvir mais uma mensagem, cantar mais uma música, receber mais uma oração. Mas vir com esse propósito. Eu vou lá e eu tenho certeza que eu vou tomar posse do que eu quero, da manifestação de Deus na minha vida. E por isso eu já vou com uma oferta preparada. E ninguém que pisar no Templo de Salomão vai sair da mesma forma, da mesma maneira com esse objetivo. Muito bem, então, gente. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amando corações, há um doce Espírito aqui.